Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos de volta com mais uma aula rápida e divertida, que vai ajudar vocês a deixar a perna forte. A aula de hoje nós faremos as pernas deitadas, onde vocês aí de casa vão precisar de uma garrafinha com areia, um tapete e um colchonete. Vem com a gente fortalecer essas pernas? Vamos lá! Nesse primeiro exercício nós faremos a flexão de pernas deitada. Para você ir de casa nós vamos precisar de uma garrafinha e de um colchonete, tá bom? Vamos deitar em decúbito dorsal, isso, apoia a garrafinha entre os pés, tá? Para dar uma sustentação maior, vamos flexionar em direção ao peitoral e estender. Vai inspirar soltando o ar, isso, fortalecendo toda a região de quadríceps e posterior de coxas, tudo bem? Para esse exercício nós faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Esse segundo exercício nós faremos separação de pernas. Então vamos lá, coloca os braços ao lado do corpo, nós vamos afastar as pernas em dois tempos e voltar em um, tá bom? Só para deixar um pouquinho mais forte o exercício. Esse exercício ele trabalha a parte interna da coxa. Não esqueça de prender bastante o abdômen, porque ele vai trabalhar aqui. Então afaste bem devagarzinho e volte. Os pés, eles vão ser apontados para frente e volta. Faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Nesse terceiro exercício nós vamos fazer o posterior de coxa com garrafinhas. Vamos lá, Adri? Nós vamos deitar de barriga para baixo, apoiar a garrafinha entre os pés, trazer as pontas do pé para baixo para forçar um pouco mais o movimento. E fazer esse movimento de flexão e extensão, tá bom? Esse movimento vai trabalhar bem o fortalecimento de membros inferiores, tá? E posterior de coxa. Nós vamos fazer três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. E o nosso quarto exercício será lateral da coxa. Então vamos lá. Deitado de lado, as pernas, ó, 90 graus aqui na frente. Nós vamos subir a perna de cima duas vezes para cima. Vamos lá, Adri? Duplo e desce devagar. Sobe duas vezes e desce devagar. Esse exercício ele é bem legal, ele trabalha bastante a lateral aqui do bumbum, tá? Se quer ter um bumbum forte, trabalha nesse exercício. Vamos lá? Sobe em dois. Se tiver fácil, no final, depois que vocês fizerem as 15 repetições, acelera mais dez. Vai lá, rapidinho. Dois, três, isso, tá bom? Para deixar o exercício mais forte. Então, três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Para esse último exercício, nós faremos o glúteos quatro apoios, tá? Para esse exercício, nós vamos precisar de uma garrafinha aqui para dar mais estímulos para você aí de casa, tá bom? Vai apoiar o cotovelo no chão, apoia o joelho e vai sustentar nesse movimento para o alto, tá? Isso, força, Adri. Coloca a potência nesse movimento, a ponta dos pés para baixo, contra aí no abdome, para trabalhar bem a região de glúteos. Para esse exercício, nós faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Na aula de hoje, foi feito um fortalecimento muscular para membros inferiores, tá? Onde vai te ajudar a trabalhar região de glúteos e ficar livre da saúde. Passam essa aula pelo menos três vezes na semana e rapidinho os resultados vão aparecer. Se você perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho